Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Isa e hoje vamos para mais um episódio de Stranger View aqui no The Sims 4. Então por favor já deixa essa curtida, eu sei que você está acompanhando a série, deixa ela aí embaixo que ela é muito importante para o canal, gente, vocês não tem noção. Se você é novo, que é o de paraquedas, primeiramente seja muito bem-vindo, segundo a mente, já se inscreve embaixo e se você quiser também rever algum episódio da série, conferir alguma outra coisa, a playlist vai estar aí na descrição para vocês assistirem tudo. Também não esquece do sininho para não perder nenhum envio do canal. Detenha a contaminação. Você descobriu a origem da contaminação que se espalha por Stranger View, uma enorme planta mãe enterrada na base do laboratório. A única forma de fazer a cidade voltar ao normal é derrotar essa criatura maligna. Beleza, então a gente tem que fazer isso e parece que o tempo mudou um pouco mais, vocês estão reparando isso? Parece que o dia está bem mais escuro, eu não sei se é porque está tarde já, mas o tempo está realmente, é um clima estranho. Então vamos ver o que a gente precisa fazer. Vacinar 3 sims. Crie vacina experimental no analisador químico do laboratório. Teste 3 vezes em sims possuídos para desbloquear a capacidade de criar a vacina para contaminação no analisador químico. Quando você tiver a vacina para contaminação, poderá vacinar os outros sims e recrutá-los. Recrute 3 sims para ajudar a deter a contaminação. Derrote a origem da contaminação. Esse é o último passo para eliminar a contaminação em Stranger View. Não será fácil. Então será que a gente vai ter aí uma minissérie no canal que já vai acabar a hora que a gente derrotar a planta mãe? Não sei, mas a gente vai tentar fazer isso agora. Mano, o clima da cidade está bem estranho, tipo real, oficial mesmo. Está zoadíssimo. Vamos tirar esse traje de proteção, vamos remover o traje. E agora eu acho que... O que a gente precisa para fazer vacina? Crie vacina experimental no analisador do laboratório. Teste 3 vezes em sim. Beleza, a gente vai ter que voltar para o laboratório então para criar as vacinas. Eu não sei exatamente quanto tempo vai demorar para a gente fazer isso. Então eu não sei se a série vai acabar nesse episódio ou no próximo por causa do negócio da planta. Eu não sei se a gente derrota ela logo de cara. Eu não sei quanto tempo demora para fazer esse negócio de vacina, gente. Eu não sei. Requer 5 aglomerados de esporos e uma fruta bizarra. A gente tem fruta bizarra? A gente tem 4. A gente precisa de 3 vacinas. A gente precisa... É, de 3. Então a gente precisa de 3 frutas. Vamos já tentar coletar mais alguma aqui? Porque vai que dá errado uma vacina, a gente precisa de mais, né? É sempre bom ter já no inventário. E a gente vai precisar ficar analisando os esporos. Se são 3 vacinas, a gente vai precisar de 15 amostras de esporos. E aí a gente consegue já fazer as 3 vacinas. E a gente vai ter que ficar caçando sim contaminado para conseguir testar ela. Vamos analisar a área. A gente está trovejando. O clima está realmente muito tenso na cidade. Olha o... Mano do céu! Calma, 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 calma. Olha o caos que está isso, velho! Eu não tinha reparado. Está, tipo, muito caos na cidade. Vocês estão vendo? Que bizarro, cara! Eu realmente estou bem em choque com o The Sims em relação a esse pacote. Até agora eu estou gostando muito. Eu não sei se tem, tipo, duas opções de história. Se tem, tipo, a opção que a gente não consegue derrotar. E aí todo mundo se ferra e o mundo acaba. A cidade, pelo menos. Ou se sempre vai dar bom. Eu não sei. Eu sei que dá para morrer para a planta. Então eu não quero realmente que a Sim morra antes da gente enfrentar a planta mãe. Eu vou salvar o jogo. Porque se ela morrer não vai ter adiantado de nada. Mas aí vocês vão saber que dá para morrer também. Eu vou salvar porque eu não quero que ela morra. Porque eu quero terminar mesmo o mistério, né, gente? Então se eu não salvar e ela morrer. Aí a gente vai perder todo o jogo. Não vai ser alguma coisa muito agradável de acontecer. Por isso que eu vou salvar. Eu já estou avisando para vocês. Nem sei se a gente vai conseguir enfrentar a planta nesse episódio. Mas como eu vi que dá para morrer. Antes da gente enfrentar. Eu vou salvar só por precaução mesmo. Porque eu não quero que a Atena, a nossa ETzinha, morra. E já que a gente está sozinha no laboratório. A gente não precisa ficar usando disfarce de humana, né? Eu acho que vocês estão sentindo falta de ver ela em ETzinha. Vamos remover a disfarce. Vamos deixar ela como ela veio ao mundo mesmo. E eu acho que a gente já coletou as 15 amostrinhas. Então a gente já pode vir aqui e criar uma vacina experimental. A Atena, a cientista ET mais linda desse The Sims 4, está prontíssima para criar uma vacina. Olha, gente, que bonitinha aqui testando a vacina. Muito cientista louca. Muito, muito legal. Espero que dê certo essa vacina. Espero que a gente não tenha contratempos. Nível quase de lógica. A Atena conseguiu criar uma vacina experimental. Teste em Sims possuídos para descobrir como criar a verdadeira vacina. A gente precisa testar em 3 Sims. Então a gente vai precisar fazer 3 vacininhas com ela. E agora, Dani, eu acho que a gente pode jogar com ela em ET mesmo. Não vai fazer muita diferença. Vamos jogar esse episódio com ela em ET só para variar um pouquinho dos outros 3, né? Porque eu falei para vocês que ela era ET, mas eu nem testei muito isso. E ela acabou de ficar possuída. Ela conseguiu criar uma vacina experimental. Então a gente está com duas vacinas, mas ela ficou possuída e são 3 horas. A mãe chama... Ai, ela tem olho preto. Cara, é mais bizarro com ela em ET ainda. Olha isso aqui, meu. É muito bizarro. Dá muito medo, cara. Olha que estranho. A Atena, pelo amor de Deus. É muito pior como ela ia ter o possuído, porque o olho dela é preto. Tá, então a gente vai ficar 3 horas aqui perambulando pelo laboratório, né? Com ela dando esse espitinho dela. E daqui a pouco a gente termina de fazer a última vacina. Ela quer andar, né, gente? Ela quer ficar feliz. Enquanto ela vai... Gente, olha que caos, cara. Muito caos. Ai, o mundo vai acabar. A The Sims. A gente tem que salvar o The Sims. Gente, a gente precisa salvar o The Sims. Ela acabou de parar de ficar possuída aqui, então vamos terminar a última vacina só. Não sei, eu acho que é porque a gente tá mexendo com os esporos, né? Que a gente fica possuído fazendo até vacina. Mas eu espero que dê certo. E eu acho, pelo que eu vi, eu vou precisar de... A gente vai precisar vacinar os caras. Só que a gente vai precisar de vacina reserva pra lutar contra a planta mãe. Tipo, a gente não pode só dar as caras lá, entendeu? Então a gente vai ter que fazer a vacina experimental. E a gente vai vacinar depois o Sims. A Tena conseguiu criar uma vacina teste, teste em Sims possuídos. Vamos lá pro bar ou pra algum outro lote lá e a gente cata os Sims possuídos na rua. Taca na cara deles a vacina ou aplica, né? Eu não sei exatamente como é no The Sims. E aí a gente vê o que vai dar e se a gente conseguiu fazer com que a vacina funcione. Gente, o mundo tá, tipo, horrível mesmo. Aqui não tá tanto caos, tá vendo? Mas você percebe que... Olha onde tá o laboratório, cara. Que bizarro, muito estranho. Ela tá aqui no barzinho. Agora a gente só precisa caçar uns Sims possuídos na rua. Então vamos tirar bastante o Zoom daqui. E vamos ver se a gente acha algum Sim que esteja bem louco. Precisando de uma ajudinha da vacina da nossa Sim aqui. Parece que não tem ninguém. Ai não, já vi uma vítima. Já vi uma vítima, a nossa primeira cobaia. Olha a plantinha que a gente plantou ali no primeiro episódio. Não foi? Primeiro, segundo, sei lá. Vamos testar a vacina experimental nela. Venha, Atena, por favor. Venha aqui testar a vacininha nessa militar que está um pouquinho possuída e um pouquinho louca. Gente, a gente tá com a vacina? É isso mesmo? Beleza, então. Fernanda Freitas. Não sei se deu certo ou não. Calma aí, vamos ler. Agora ela tá com vontade de ir ao banheiro, mas parece que deu certo. Vamos ver. A vacina parece ter causado algum tipo de reação, mas não me isolou completamente a contaminação. Continue fazendo testes com outros Sims possuídos para ver como ela reagirá. Beleza, então a gente precisa de mais cobaia. A Tati quer deixar no zoom assim e ver como os Sims estão andando na rua para ver se a gente acha alguém que esteja possuído. E parece que... Ah, a gente já deu a vacina para ela, né? Não vai dar para a gente dar de novo, não. Não vai dar. Mas já tem outro Sim possuído aqui. O Sérgio, que é um militar também, vai mandar a vacina para ele. E a menina tá brincando com a nossa planta ali. Eu não sei se ela vai ficar possuída também. Acabou de ficar possuída. Então vamos testar nela também. Olha, já tirou uma sorte grande aqui. A vacina parece ter causado algum tipo de reação, mas ela isolou completamente. Continue fazendo testes. Então essa moça é a nossa última do teste. E é nela que a gente vai ver se a vacina vai funcionar ou não. Eureka! A vacina parece estar isolando a contaminação. Volte ao laboratório secreto para criar a vacina para contaminação no analisador químico. Se a gente usou a planta louca lá para pegar coisa para vacina, provavelmente a gente vai precisar de sementes não, né? De dar fruta para a gente fazer as vacinas originais. Então vamos colher aqui. Ou melhor, dá para a gente comprar lá na barraquinha, né? Vamos comprar na barraquinha? Eu acho que vai ser muito mais fácil, porque a gente já compra tipo umas 10 e faz 10 vacinas. A barraquinha ainda não abriu, mas a hora que abrir a gente já consegue comprar aqui. E a gente vai precisar de esporos. Então a gente também vai ter que analisar. Vamos comprar item de lembrança aqui. E a gente já comprou tipo 10 frutas de uma vez para a gente fazer altas vacininhas. Mano, eu vou comprar 20 frutas. Eu não estou nem aí. A gente vai gastar... Tá, a gente vai gastar 180, beleza. Agora a gente tem que ficar analisando a área para pegar a espada. Então a cada 5 a gente faz uma vacina. Vai dar um pouco de trabalho aí. Eu sei que para enfrentar a planta mãe você precisa de vacinas. Então eu espero que a gente tenha o suficiente no inventário. O problema é que ela só analisou um, né? Deu um pouco de ruim. Vamos lá para o laboratório. A gente vai ficar analisando lá, porque lá tem bastante. Só fazendo um comentário nada a ver com nada. Estou com saudade do mapa aberto do The Sims 3, viu? Porque fica um negócio de carregar, loja, descarregar, carrega, descarrega, carrega, descarrega. Negócio muito louco aqui. A gente está tendo que mudar muito de loja por causa da missão que a gente tem que cumprir. Então eu gostaria muito que a gente tivesse o mapa aberto do The Sims 3. Pelo menos eu não ia ter que ficar passando tela de carregamento toda vez que eu preciso ir para o laboratório ou ir para algum lugar. É só um comentário mesmo. E outra coisa também, eu acho que eu não vou enfrentar a planta mãe nesse episódio. Porque como pode dar errado, eu não quero que ele fique muito longo. Os episódios dessa série são bem curtinhos. Eu acho que vocês já repararam nisso, né? Não é uma coisa muito grande. Eu optei por deixar curtinho mesmo para a gente fazer ela durar mais um pouquinho. E para manter o mistério e também ir pegando as dicas de vocês. A bateria está acabando do negócio, mas a gente já coletou. A gente tem 17 esporas, então a gente tem para 3 vacinas. Peraí que tem que usar o cartão antes, né? Vamos usar o cartão de acesso e vamos começar a montar as vacinas. Eu só espero que ela não fique possuída de novo. Porque senão vai ser mais sempre desperdiçado. Criar vacina aqui já no laboratório. Vamos ver o que vai acontecer agora. E vamos ver se a gente vai conseguir fazer essa vacina dar certo. Tá, beleza. Criamos a primeira vacina. Parece que a Tana conseguiu criar uma vacina para contaminação. Usem outros rins para vaciná-las e depois recrute-os para ajudar você a lutar contra a planta mãe. A gente tem que vacinar ela, eu acho, provavelmente, né? A gente... É, beber vacina e a gente pode colocar no mundo. Vamos criar outra vacina aqui. Vamos ver também se a nossa máquina já recarregou para a gente usar. Tá, a gente pode analisar a área com ela aqui. A gente já criou três vacinas. Belezinha. E depois eu já vou clicar aqui para analisar a área. Porque a gente tem três recargas. Fazendo ela analisar a área aqui. Porque aí a gente já termina de fazer o resto das vacinas. Eu quero ter bastante margem, gente. Porque eu não quero que nada aconteça com ela e com as pessoas que ela for recrutar para fazer isso. Eu acho que provavelmente tem que ser gente com nível de amizade, né? Para fazer algum sentido aí. Vamos ver isso. Só vamos pegar mais essa aqui e vamos continuar fazendo as vacinas aqui embaixo. Tem mais algumas que a gente pode fazer. Vamos ficar essa parte só fazendo vacina mesmo, viu? Fizemos mais uma vacina. Estamos com cinco no inventário. Vamos fazer mais uma. A gente tem esporos para mais duas, né? Essa e mais outra. E aí já vão dar seis. Vou colocar ela para analisar a área de novo. E é isso que a gente vai ficar fazendo, meu. Tá, ela criou sete vacinas. Vou colocar ela para beber a vacina dela. E vamos começar a recrutar as pessoas. Parece que deu certo. Ó, ela já foi despossuída aqui. Eu me sinto muito melhor. Posso pensar claramente. Aquele som horrível na minha cabeça desapareceu. Agora vamos levar ela para casa. Vamos chamar as pessoas lá para o lote dela. E a gente começa a recrutar. Quem a gente tem nível de amizade alto aqui para a gente poder chamar? A gente tem com o Henrique. Ele é amigo. Então a gente vai convidar para o lote atual para ver se ele quer tomar a vacininha aí. Ver como que funciona isso. Ver se a gente já consegue recrutar. Aquela militar lá que a gente conversa. A gente também pode chamar. Ele vai chegar logo. Cadê o moço? Mocho, cadê você? Ele chegou aqui. Então eu acho que agora a gente pode fazer a investigação em Stranger View. Vamos aplicar a vacina nele. Sai do Block, garota. Eu não sei porque você está jogando aqui. Sai, menina. Você tem mais coisa para fazer? Você tem que salvar o mundo. Beleza. Ela aplicou a vacina nele? Beleza. Beleza. Aplicamos. Henrique foi vacinado e está temporariamente protegido da contaminação. Recrutiu para ajudar a combater a planta... Vamos recrutar ele então. E o que a gente pode fazer? Recrutar para combater a planta mãe. Ela está envergonhada que descobriu que ela é um ET, mas é só um amigo, mano. Não tem problema. Será que ele vai aceitar? É claro que eu vou ajudar você a destruir a planta mãe. Eu quero libertar Stranger View dessa contaminação horrível. Agora a gente precisa só de mais duas pessoas. Vamos ver aqui quem tem nível de amizade alto com ela também. Aquela militar tem. Cadê a militar, gente? Vamos chamar a Gisele aqui que é a militar. Ela vai chegar logo. Então, belezinha. Os dois estão aqui conversando já. Aqui, Gisele. Vamos vaciná-la e recrutar ela. Aplicar vacina. Como que é essa cena de aplicar vacina aqui do Henrique? Eu tinha dado um speed aqui. Não deu muito sorte. Ah, não. Ela só taca na fin. Beleza. E eu acho que agora vai... Ah, beleza. Conseguimos. Gisele foi vacinada temporariamente. E agora a gente precisa recrutar para combater a planta mãe. Vamos ver se ela vai aceitar. Pelo jeito que eu vi, tem que ter nível alto de amizade para fazer isso. Eu realmente espero que ela aceite. Ah, mano. Ela foi embora. Mas depois a gente recruta ela então. A gente vai assinar a Gisele e ela que a gente vai recrutar. Gente, eu vou encerrando o episódio por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Estou ansiosa para o quinto e o último episódio. Querendo que a gente vai derrotar aquela planta maluca que está no subsolo. Eu, pelo menos assim, espero. Se gostou, não esquece de se inscrever. Deixar sua curtida, seu joinha. Aquele thumbs up aí embaixo. É muito importante para mim, gente. Sério mesmo. Não esquece. Um beijão. Adoro vocês. E até o próximo vídeo.